A gente vai começar a aula de hoje investigando uma propriedade curiosa relacionada aos números ímpares. Nós vamos somando os números ímpares, desde o primeiro, que é o 1, e vamos calculando as somas parciais. Então, se eu somar apenas um número ímpar, obviamente o resultado dessa soma vai ser 1. Se eu somar os dois primeiros números ímpares, o resultado será 4. Se eu somar os três primeiros números ímpares, o resultado vai ser 9. Se eu somar os quatro primeiros números ímpares, o resultado vai ser 16. Nesse ponto, eu já começo a perceber um padrão de construção. Eu comecei a desconfiar, só de olhar para o que eu fiz aqui, que, muito provavelmente, a regra que está por trás dessa construção é que a soma dos n primeiros números ímpares será igual a n ao quadrado. Por quê? Quando eu somei quatro números, o resultado da soma foi 4 ao quadrado. Quando eu somei três números ímpares, o resultado da soma foi 3 ao quadrado. Então, eu estou desconfiado de que essa é a regra que está por trás dessa construção. Como isso aqui ainda não foi demonstrado, isso ainda é uma conjectura. Então, eu estou conjecturando que a soma dos n primeiros números ímpares corresponde a n ao quadrado. Bom, para demonstrar isso, não adianta eu ir testando. Eu posso continuar testando aqui para ver se continua funcionando. Mas esse não é um método correto para demonstrar a veracidade dessa declaração aqui. Primeiro porque essa propriedade está vinculada aos números naturais. E como o conjunto dos naturais é um conjunto infinito, eu teria que testar para todos os naturais. Isso não dá para fazer, porque eu teria infinitos casos a serem testados aqui. Então, é importante que você entenda que para demonstrar propriedades vinculadas aos números naturais, não adianta você ficar testando. Você pode fazer esse teste 100 vezes. Isso não demonstra coisa alguma. Você apenas vai mostrar que funciona para os 100 primeiros casos. Mas pode ser que aquela propriedade deixe de valer na centésima primeira tentativa. Então, não é assim que se demonstra esse tipo de coisa. Há várias maneiras de demonstrar isso. Uma delas, a mais famosa, é utilizar uma ferramenta popular na matemática chamada princípio da indução finita. E esse é o tema da aula de hoje. Quando era criança, era comum a gente fazer uma brincadeira com as peças do dominó. Essa brincadeira consiste no seguinte. Você pega as peças do dominó, coloca as peças de pé, uma na frente da outra. Pode ser em linha reta, pode ser fazendo curva ou caminhos sinuosos. E aí, você empurra um desses dominóis. Se a distância for pequena o suficiente, o dominó que você empurrou derruba o dominó da frente. Que, por sua vez, derruba o próximo. Que, por sua vez, derruba o próximo. E aí, a gente fazia isso no primeiro dominó e todos eles iam caindo. Cada dominó ia derrubando o seguinte e isso ia criando um movimento interessante de se ver. Eu gosto de usar essa brincadeira com os dominóis para fazer uma analogia com o princípio da indução finita. O princípio da indução finita vai depender de duas passagens. Na verdade, ela se fundamenta em duas ideias. A primeira ideia chama-se passo indutivo. Fazendo analogia com a brincadeira dos dominóis, o passo indutivo significa dizer o seguinte. Se um dominó cair, então o dominó seguinte também cairá. Perceba que só essa afirmação não garante que os dominóis venham a cair. Se um dominó cair, o seguinte vai cair, mas pode ser que nenhum deles caia. Por isso, a outra ideia também é importante, é imprescindível para que o princípio da indução finita funcione. Ou seja, essa outra ideia que eu vou colocar aqui agora é importante para garantir que, de fato, todos os meus dominóis vão cair, porque pode ser que ninguém caia. Essa outra ideia a gente chama de base. E no caso da brincadeira com os dominóis, vai corresponder a dizer o seguinte. Que o primeiro dominó cairá. Então, juntando as duas ideias, eu garanto que todos os dominóis vão cair. Porque se o primeiro dominó cairá, e se cada vez que um dominó cai, o dominó seguinte também vai cair, o primeiro derrubará o segundo, que por sua vez derrubará o terceiro, que por sua vez derrubará o quarto, assim, até o final. Perceba que se eu só tivesse a informação de cima, isso sozinho também não garante que todos os dominóis vão cair. Porque o primeiro dominó pode até ser derrubado, mas o espaçamento entre os dominóis pode não ser suficiente para que o primeiro dominó derrube o segundo. Então, para garantir a queda de todos os meus dominóis, é imprescindível que eu tenha essas duas informações. Então, são essas duas informações que garantem o funcionamento do princípio da indução finita. Uma outra coisa importante que você deve perceber é que eu coloquei aqui como base que o primeiro dominó vai cair para garantir que todos caiam. Mas essa base não precisa ser o primeiro dominó. Se eu colocasse aqui, base, o décimo dominó vai cair, eu garantiria, juntando essas duas informações, que do décimo dominó em diante, todos vão cair. Então, a minha base não precisa começar pelo número 1. Eu só botei isso aqui porque eu quero garantir na minha brincadeira com os dominóis que todos eles vão cair. Bom, vamos voltar agora para o nosso problema e tentar usar o princípio da indução finita para demonstrar que isso aqui é verdade. Antes de mais nada, eu vou reescrever o que está escrito aqui, a soma dos n primeiros números ímpares, em linguagem matemática. Então, eu tenho 1 mais 3 mais 5 e isso vai seguir até o enésimo número ímpar. Esse enésimo número ímpar é representado dessa forma. Perceba que se o n for 1, essa continha aqui dá 1, porque o 1 é o primeiro número ímpar. Se eu quiser calcular o segundo número ímpar, eu boto 2 aqui e isso vai dar 3. Se eu quiser calcular o terceiro número ímpar, eu boto 3 aqui no lugar do n e isso vai dar 5. Então, essa é a maneira que a gente usa para expressar o enésimo número ímpar. E essa soma, eu quero provar que é igual a n². Então, vamos ao nosso método. Antes de começar a nossa demonstração, eu vou reescrever aquela nossa conjectura em linguagem matemática. Então, a soma dos n primeiros números ímpares começa pelo 1 mais 3 mais 5 e isso vai parar lá no enésimo número ímpar. A gente representa o enésimo número ímpar dessa forma. Perceba que funciona. Se eu trocar o n por 2, eu estarei calculando o segundo número ímpar, que de fato é 3. Se eu trocar o n por 3, eu estarei calculando o terceiro número ímpar, que de fato é 5. Então, essa é a maneira de se representar o enésimo número ímpar. E a minha conjectura diz que é essa soma da n². Para demonstrar que essa conjectura de fato é uma coisa verdadeira, que funciona sempre, eu vou começar o nosso processo, o nosso método de indução finita, garantindo que essa propriedade aqui funciona na base. Ou seja, ela funciona para n igual a 1. Isso quer dizer que se eu fizer uma soma de ímpares com apenas um número ímpar, isso de fato dará 1 ao quadrado. Isso é óbvio, né? Se eu colocar só um número ímpar, essa soma realmente dará 1 ao quadrado. Então, a tal propriedade funciona na base. Depois disso, eu vou formular uma hipótese. Essa minha hipótese é de que essa propriedade funciona para um determinado valor de n. Presta bem atenção, porque essa é a parte que mais causa dúvida. Eu não estou dizendo que a minha propriedade vale para qualquer valor de n. Eu estou dizendo, eu estou assumindo a hipótese que ela funciona para um determinado valor de n. E eu estou representando esse determinado valor de n pela letra k. O que nós precisamos fazer agora é provar que se funcionar para k, funcionará também para k mais 1. Então, como é que eu vou fazer isso? A hipótese de indução me garante que isso funciona para n igual a k. Isso quer dizer que 1 mais 3, se eu for somando até o késimo número, que eu vou representar como 2k menos 1, essa soma vai obedecer a nossa propriedade lá de cima. Vamos ver o que acontece se eu acrescentar o próximo número ímpar. Bom, o próximo número ímpar, o número ímpar que vem depois desse aqui, ele é 2 unidades maior. Então, eu representarei o próximo número ímpar escrevendo 2k mais 1, que é 2 unidades maior do que 2k menos 1. Então, está aqui o 2k menos 1. E o próximo número ímpar é 2k mais 1. Perceba que eu não posso dizer para você quanto é que isso aqui vai dar, porque eu ainda não sei se essa propriedade vale para uma quantidade k mais 1 de números ímpas. Mas, por hipótese, eu sei que essa soma aqui corresponde a k². Então, essa soma que foi proposta aqui, ela acaba ficando desse jeito. Só que essa expressão aqui corresponde a k mais 1 ao quadrado. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz uma soma de k mais 1 números ímpares. Eu sabia que até aqui a propriedade ia valer. Então, eu troquei essa soma por k². E aí, o que sobrou acabou dando k mais 1 ao quadrado, que é justamente o quadrado da quantidade de números que eu somei. Então, o que eu acabei de mostrar? Que essa hipótese aqui, a hipótese de que funciona para um determinado valor de n, força, implica que isso também funcione para k mais 1. Então, isso encerra a nossa demonstração. Essas duas etapas juntas, elas formam aquilo que a gente chamou de passo indutivo. Dessa forma, eu mostrei que funciona lá na base, ou seja, é análogo à história do primeiro dominó, funciona para o primeiro dominó, o primeiro dominó vai cair. E eu provei que, através dessas duas etapas, eu provei o passo indutivo. Ou seja, que se um determinado dominó cair, o dominó seguinte também vai cair. Então, dessa forma, a gente provou que essa propriedade aqui funciona para qualquer valor de n. Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre o princípio da indução finita. teremos outros encontros em que vamos aplicar isso que a gente aprendeu hoje, resolvendo diversos problemas. Conto com você e até lá.